Muito obrigado e agora, por uma minuto, Pedro Silva Pereira. E, por outro, uma política de austeridade que constituiu uma resposta errada à crise. São estas as causas profundas da divergência que se agrava e que mina os alicerces do projeto europeu. Mas a crise do projeto europeu é uma crise, essencialmente, de valores, que começa no valor da solidariedade. Se o valor da solidariedade não voltar a bater no coração do ideal europeu, então não haverá solução para nenhum dos nossos problemas. Os cidadãos estão a dizer-nos, nos últimos atos eleitorais, que querem dar uma nova oportunidade ao projeto europeu. Pois essa oportunidade só pode ser agarrada com uma resposta solidária que enfrente os nossos problemas em comum e que realmente permite reconquistar a confiança dos cidadãos europeus. Muito obrigado. Agora fala uma minuta o Kazimierz Michal Ujazdowski, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.